Te vejo errando, isso não é pecado Exceto quando faz outra pessoa sangrar Te vejo sonhando, e isso dá medo Perdido num mundo que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida Parece que vai demorar Se não souber lutar ou menos, mande notícias Você acha que eu sou louca, mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui vire uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Você tá sempre indivíduo, tudo bem Dessa vez eu já vesti minha armadura E mesmo que nada funcione Eu estarei de pé, de queixo erguido Depois você me vê vermelha e acha graça Mas eu não ficaria bem E não adianta nem me procurar E não adianta nem me procurar E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu E não adianta nem me procurar Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou tornar minha dose de você Cansei de chorar feridas que não se fecham Não se curam E essa vestidência é uma hora Vai passar! Valeu! Vem, gente! Chique! Valeu!